O que você pensa sobre isso? O Marquinhos é uma das possibilidades. Nós ontem trabalhamos um pouco com duas opções. Uma foi o Marcos. O que nos preocupa um pouco é a longa inatividade que o Marquinhos vem. Então, não só a sequência de jogos, como ele poderia suportar um jogo iniciando. O entrosamento com os companheiros dado ao pouco tempo de trabalho de campo. Então, a gente tem que colocar tudo muito bem isso. Eu devo conversar com o Marquinhos, ver como é que ele suportou um trabalho. Foi talvez o terceiro coletivo dele, só apenas. Mas é uma das possibilidades. Outra possibilidade, eu tenho três possibilidades. Tem a possibilidade de eu trazer o Luan, que fazia a sobra. E a possibilidade de entrar só com dois zagueiros e colocar um volante a mais no meio. Nós trabalhamos, como eu já vinha trabalhando anteriormente com o Luan, e ontem eu trabalhei o Marquinhos e trabalhei os quatro ônibus do meio. A gente vai conversar um pouco com o pessoal, devemos fazer um outro trabalho e procurar definir, tentar definir a melhor escolha. Geninho, o Renato, mais uma vez, não treinou durante a semana. Já dá para confirmar que ele está fora da partida. E com a ausência do Renato, se for confirmada, o Carlos Alberto mantém na titularidade? Ou você pensa, talvez, em modificar essa alteração que você fez na última partida, por conta da característica do Carlos Alberto ser um pouquinho diferente do Renato? Essa talvez seja a grande dor de cabeça. Nós não achamos ainda dentro do grupo, alguém que tenha a mesma característica do Renato, fazendo o mesmo trabalho. Achávamos que o Carlos poderia fazer a função, eu acho que não conseguiu fazer no jogo. E ontem nós passamos a trabalhar com outras possibilidades, usando outros jogadores ali. Mas nenhum deles com a mesma característica do Renato. Se você coloca um atacante, o time fica mais ofensivo, mas você perde aquela organização de bola pelo meio. Se você coloca um meia, você perde um pouco o jogo pela beirada. Então, ali realmente é uma posição que ainda, como na zaga, mas na zaga é mais uma opção. O que mais está me preocupando, realmente, é achar alguém ali para suprir a condição do Renato. O fato do Avaíto ter se dado muito bem nesse esquema do 3-5-2, se você voltar no esquema do 4-4, como o Avaíto vinha jogando, pode haver uma certa dificuldade para ele, Janinho? É, a princípio sim, a princípio é um pouco sim. Os dois zagueiros já estavam acostumados a jogar de um jeito, os dois laterais acostumados a descer. É por isso que eu falo que, em vez de eu colocar um meia no lugar da falta do zagueiro, eu coloco mais um volante, porque aí você faz uma proteção maior num volante de cada lado e um torno pelo centro para que os meus laterais continuem tendo espaço para descer com a cobertura, no caso de um volante. Mas é claro que sempre uma modificação de esquema, apesar de você ter trabalhado um pouco, que apesar do time estar vindo jogando, jogou praticamente o ano passado todo nessa situação, é mais foraz, sempre traz algum incômodo. Em cima disso, você citou, né, Janinho, que de repente uma das opções pode ser o Luan, para entrar nessa formação. De repente o Luan, entrando, ele pode fazer, dentro de uma avaliação no jogo, por exemplo, quando o Havaí é atacado, ele fazia aquele terceiro zagueiro, a sobra, aquilo que o Betão vinha fazendo, e quando o Havaí tiver a posse da bola, ele sair para o jogo, se tornar esse outro volante que você pode colocar no jogo? É, pode ser. Mesmo com o Luan, nós já trabalhamos algumas vezes. Ele faria o encaixe por dentro, sairia, ficaria protegido mais com dois ângulos de marcação, né? Porque se você for ver, quando você joga com três volantes, você joga com três zagueiros, praticamente você joga com um volante de marcação. Quando eu uso o Matheus, eu uso o Moïse, eu uso o Pedro, eles são mais meias, né, ou o segundo volante, do que, no caso do Pedro e do Matheus, eles são mais segundos volantes, e no caso do Moïse, mais um meia, talvez até, do que volante, você fica só com uma proteção. Se você não tiver um zagueiro, você passa a jogar com dois homens, no sentido um pouco mais de marcação, para equilibrar, porque a outra maneira é você segurar a lateral. Se nós segurarmos o lateral, eu vou tirar tanto do Guga como do Kappa, talvez a melhor qualidade que eles têm, que é o apoio. Então, é isso que eu falo, você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer, analisar com muita calma. Nós esperamos até o último momento o Renato, né, mas como ele não participou ontem de nenhuma atividade, não é que ele não fez o coletivo, ele não fez nenhuma atividade de campo, ele fica descartado, e com a saída do Renato, e eu perco um pouco o encaixe do lado. O caso do Betão já era um fato concreto, mas nós também temos que aguardar a evolução do Marcos. O que eu falei, se é um jogador que está no grupo há mais tempo, se é um jogador que vem em uma atividade, era fácil, entra ele e acabou. Eu teria apenas a preocupação do substituto do lado direito. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Marquinhos. Então, vamos conversar com o jogador, vamos trabalhar, vamos ver como é que o jogador se sentiu de ontem para hoje, como está o jogador, se ele está confiante ou não está, para ir para o jogo, para que a gente possa definir o time. Reninho, tem uma posição no meio de campo que, às vezes, você tem modificado muito pela característica do jogo. A gente já conversou em algumas oportunidades sobre isso. O Pedro Castro e o André Moritz foram os dois jogadores que apareceram nas últimas partidas, mas antes daquela lesão, o Matheus Barbosa foi quem apareceu. Quem pode aparecer nesse meio de campo, nessa vaga que no último jogo foi ocupada pelo Pedro Castro e que em alguns jogos o André Moritz também apareceu? Qualquer um dos três. Eu acho que aqui jogando em casa, os três têm chance de jogar. Porque tanto o Pedro, como o Matheus, como o Moritz, são jogadores que saem para o jogo. O Moritz, talvez, dos três, é o que menos tem a condição de marcação. Primeiro porque tem uma característica de chegar bem na frente, é um jogador que organiza muito bem o jogo, faz a bola andar, enfia bem a bola, bate bem de fora. Mas é um jogador que tem, no sentido marcação, um pouco mais de dificuldade do que os outros para recompor. Talvez pelo fato de ser mais forte, mais pesado, a recomposição dele é um pouco mais lenta. Então, quando você faz um jogo em casa e é fora, o Moritz perde um pouco da sua chance em relação aos outros. Senão, aqui em casa eles equilibram, praticamente equilibram. Todos chegam na frente bem, que é o que a gente exige do segundo volante. Aqui em casa você precisa de uma marcação. Nesse caso que nós estamos falando agora, se de repente eu não tiver o terceiro zagueiro, eu vou precisar de alguém que me ajude melhor na marcação. Então, mas todos têm uma boa chance de jogar. Tanto o Moritz, como o Pedro, como o Matheus. O fato da Bahia ter empatado contra o Guarani, da forma como empatou, ter perdido de 1 a 0 o último jogo contra o Oeste, e também discutindo a possibilidade de continuar ainda na vice-liderança, que peso tem esse jogo contra o Oeste? Eu penso que nós vamos ter todos os jogos, 3 pontos. E num campeonato apertado, como o Tama, manda o bom senso que você tente fazer os pontos. E nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, que é começar a fazer uma performance melhor em casa. A nossa performance fora de casa é muito melhor do que em casa. Então, eu acho que nós temos que começar a confirmar a ressacada, que sempre foi uma aliada muito grande, quando eu estive aqui em 2014. A nossa performance em casa praticamente que nos levou ao acesso. E a gente tem que voltar a isso. Campeonato equilibrado, como o Taya sempre disse, que vai ser muito equilibrado. Eu acho que isso só vai se delinear lá no meio do segundo turno. Você tem que estar no bolo. Tem que estar no bolo. E para estar no bolo com todo mundo, aí temos acho que 3 ou 4 times com 22, mais uma, 2 com 21, o resto vem com 20, 19. É muito importante que você pontue. Se você passar rodada sem pontuar, e nós já passamos uma sem pontuar, você começa a ficar para trás. Então, é fundamental que você pontue na rodada, de preferência pontuando 3 pontos. Então, todos os jogos daqui para frente, tanto dentro como fora de casa, eles têm uma importância muito grande. Você não pode privilegiar um jogo. Isso só vai acontecer lá na frente. Lá na frente, sim. Você vai saber para quem realmente você não pode perder, aonde você realmente precisa ganhar. Mas agora, a ideia é simples. Vamos tentar ganhar todos os jogos. Claro que temos a consciência que isso não vai acontecer. Pelo próprio fato daquilo que nós estamos falando. É um campeonato muito equilibrado. Você vê uns resultados completamente fora do normal. Nós vamos ver o Oeste ganhar no Fortaleza. Então, Londrina ganhando no São Bento, dentro de Sorocaba, quebrado em vencibilidade. Então, os resultados, que às vezes surpreendem, eles são normais de acontecer. Não é um campeonato tão equilibrado como está esse. Então, nós temos que nos alertar. Respeitar demais o time do Oeste. É um time grande, é um time forte, é um time de primeira divisão, que vem aí tentando a volta, contratando forte, pagando bem. Experiente, com um treinador experiente. Então, é um adversário difícil. Mas que nós sabemos que temos que pontuar. Não podemos passar a outra rodada sem somar a ponta. Geninho, o Havaí já enfrentou o Goiás duas vezes esse ano, e ainda não venceu. O empate aqui, uma devota lá, pela Copa do Brasil. O Havaí tem praticamente o mesmo grupo, mas um outro treinador, uma filosofia de trabalho diferente. O Goiás, mudança de comissão técnica também, e mudança de alguns jogadores que foram contratados. Então, o que dá para esperar desse adversário? Não, você resumiu tudo. Dois times diferentes daqueles que se enfrentaram nas duas últimas partidas. Eu espero que os resultados sejam diferentes. E agora eles pendam para o lado do Havaí. Mas são dois times completamente diferentes daqueles. Depois da partida com o Oeste, Geninho, a gente conversava sobre as oportunidades desperdiçadas pelo Havaí, tomada de decisão, talvez, finalizações erradas. A gente até comentava que teria sido a segunda partida que o Havaí mais errou finalização desde que você chegou ao Havaí. O que você procurou passar nessa semana de trabalho para corrigir isso? A gente sabe que toda semana você tem aprimorado a questão de finalização, cruzamento, tomada de decisão, tem parado bastante os treinamentos. Continua nesse sentido? Ou você procurou passar algo a mais para os jogadores para evitar o que aconteceu? A gente procura, de todas as maneiras, corrigir aquilo que nós estamos errando, tentando melhorar mesmo aquilo que a gente está fazendo bem. Eu acho que o básico, o básico, o fundamental, é você continuar trabalhando aquilo que você vem errando, que é trabalhar dentro de campo, trabalhar a situação que o jogador vai enfrentar no jogo. Vocês que nos acompanham quase que no dia a dia aqui, viram que essa semana, mais uma vez, nós massificamos isso. Pelo meio, conclusão pelo meio, conclusão pelo lado, por baixo, por cima, para que o jogador vá pegando o jeito, a gente vai falando, para que cada vez ele vá pegando mais confiança e se a situação se apresentar, porque em todos os treinamentos nós colocamos a situação bem parecida com a do jogo, para que ele consiga fazer o gol. E, mais uma vez, também fizemos aquele trabalho do visual, do audiovisual, mostrando para o jogador as cenas do último jogo, daquilo que nós fizemos, alguma tomada de decisão equivocada, que poderia ser outra, e nos levado a outro resultado, algum tipo de atitude que nós poderíamos ter tomado de maneira diferente, que poderia trazer um resultado também melhor. Então, acho que tudo que tem que ser feito, está sendo feito. Está sendo feito e a gente tem uma esperança muito grande de que a gente vai melhorando, vai melhorando na caminhada. Nós fizemos aí um terço, praticamente, do campeonato. Então, acho que até de maneira um pouco surpreendente, dentro daquilo que foi o pouco tempo de trabalho que nós tivemos aqui, a equipe já respondeu bem. Acho que, continuando o trabalho, a tendência natural é que a equipe, aos poucos, vai se ajustando cada vez mais, e que a gente, espero que a gente continue criando. Porque eu digo sempre a vocês que a grande preocupação de um treinador, não só minha, mas acho que de qualquer treinador, é você ter um time que não cria. Você termina um jogo e, em vez de nós estarmos comentando e reclamando de chance perdida, vocês estariam, de repente, criticando a equipe, que a equipe não criava. Ah, teve uma, duas chances de gol, não pode ganhar de ninguém. Nós estamos reclamando que o nosso time é o time que mais finaliza, só que também é um dos que mais finaliza errado. O que nós temos que fazer? Continuar finalizando e melhorar esse índice para a finalização certa. Isso você só consegue com o trabalho. Eu espero que a gente mantenha isso e que, como eu disse na sequência do campeonato, nós continuamos chegando, que a gente continue mantendo esse índice, esse percentual de finalizações, mas que as nossas finalizações também passem a ter um percentual de acerto maior. Eu acho que aí seria muito bom. Ojeirinho, eu tenho um número bastante curioso, né? O Havaí fez 37 jogos até agora na temporada e o Betão participou de 34. E ele ficou fora somente duas vezes por suspensão. Uma lá no Catarinense e essa agora que ele fica de fora. A outra foi mais por pouco para alguns jogadores. Para o zagueiro, para 34 jogos, ele ficar de fora por apenas duas vezes por suspensão realmente, de certa forma, surpreende, né? E ainda tem o Alemão do lado dele que também participou de 34 jogos e não ficou fora por suspensão, apenas por lesão ou por opção. Queria que você falasse sobre isso. Isso é bom, é bom. É sinal que os dois jogadores marcam o forte, mas não marcam de maneira desleal a conta de tomar o cartão. O jogador procura antecipar antes da bola chegar no aniversário, que às vezes cerca sem chegar de maneira precipitada, atropelando. muito bom. Muito bom que os teus zagueiros marquem bem, porque nós estamos tendo uma performance boa e que mesmo marcando de uma maneira efetiva não tomem cartão. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque até para aquele problema que nós tínhamos e ainda temos, eu acho que de repente a gente precisa de mais um no setor, mais na sequência, nós passamos aí, se eu não me engano, cinco ou seis rodadas com três zagueiros pendurados. Se você dá um azar numa partida dos três tomarem, seria complicado. Se nós estamos falando em complicação, quando eu perdi apenas um, você imagina quando eu perco dois ou três. Mas muito bom, muito bom. Eu espero que continue assim. Eu teria muito menos dor de cabeça na sequência. O Geninho, a campanha do Havaí é boa e talvez tenha surpreendido muita gente pela forma rápida que o time encaixou depois da sua chegada. Mas nos últimos jogos o Havaí não conseguiu somar os pontos que queria. Somou um ponto na ressacada e não somou pontos contra o Oeste e fora. E o torcedor às vezes esquece de olhar um pouquinho a tabela, o que o Havaí fez nas partidas anteriores e olha apenas os resultados recentes. Como que você está esperando a torcida amanhã na ressacada e se desse para fazer um pedido para o torcedor vir para a ressacada ou para ter um pouco de paciência nesse jogo, o que você pediria? Não, eu acho que pedir para o torcedor vir a ressacada a gente pede sempre. Eu acho que aquele que gosta do time, que quer empurrar o time, mesmo aí com essa entradinha dessa frentezinha fria aí, um jogo à noite, eu sei que é complicado, mas o torcedor, eu já falei isso anteriormente, ele tem uma força muito grande. Quando nós jogamos aqui empurrando o time e ajudando o time, o time cresce, o time se sente fortalecido. A presença do torcedor realmente é fundamental. Agora, você pedir paciência para o torcedor, você pedir que o torcedor entenda que o time de repente não ganhou é um pouco difícil. Ele quer ver o time ganhar, ele não analisa que o campeonato vai ficar cada vez mais difícil. Não é toda rodada que você vai formar ponto. porque está todo mundo se arrumando. No começo está um se arrumando aqui, o outro como é que vai ser ali, daqui a pouco está... Tem muita gente contratando, muita gente contratando e eu acho que até setembro muita gente ainda vai contratar. Quem tem dinheiro, quem tiver cacife e não é o caso do Havaí, vão contratar. Vão contratar, vão fortalecer as suas equipes e o campeonato vai ficar cada vez mais difícil e mais forte. Então é natural que de repente você passe em um período sem somar os pontos que você precisaria ou gostaria de somar. Agora, você pedir para o torcedor entender isso é difícil. É difícil. O próprio nome diz, ele vem aqui torcer, ele quer, ele quer ver o time ganhar e quando não ganha ele se manifesta e a gente tem que entender isso. Tem que entender isso e procurar sempre que possível fazer o resultado que o torcedor espera. Fechou.